Você sabia que a sua postura pode mudar toda a sua bioquímica e fazer com que o seu astral fique lá em cima? Assista esse vídeo para entender quais posições que aumenta ou abaixa o seu poder. Olá, meu nome é Daitana e estou aqui hoje para falar sobre vocês, de como a nossa postura no dia a dia é capaz de você se tornar líder ou submisso numa situação. Nossa bioquímica é alterada conforme a nossa postura. Assim como na natureza, os animais líderes e poderosos, ele tem uma postura ampla, é uma postura de poder. Quem passa lá longe já reconhece que aquele é o líder da matilha, o líder daquele grupo de animais, justamente por causa da postura. Assim como numa situação de submissão, que eu já falei sobre as dores cervicais, A posição de submissão que você adota, independente de uma outra pessoa já estar no conflito acima de você, a postura que você adota no dia a dia vai demandar muito sobre qual postura e qual atitude você vai ter perante o seu restante do dia. Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção de como segura o celular, de como se sente estar na cadeira numa mesa de trabalho, uma posição de... Em todas as posturas do dia a dia, a gente precisa prestar atenção para que isso tanto aumente a nossa posição de líder, de dominadores e deixar de lado a posição de submissos e a postura baixa, né? Aquilo deixa a gente sem atitude, deixa a gente estagnado. Então, hoje eu vou ensinar para vocês a posturas que nós precisamos adotar mais no dia a dia e quais nós devemos evitar a todo custo para que não sintamos uma vida estagnada, tá bom? É a postura do Superman, da Mulher Maravilha, tá bom? Aquela postura que eles cerram as mãos, colocam na cintura e é uma postura ampla. Pés bem fixos no chão e fica por pelo menos dois minutos. Assim a gente vai elevar o nível de testosterona para poder aumentar a nossa posição de líder, uma posição da pessoa que vai para a ação, que vai resolver coisas. É bom essas posições de alto poder, né? Antes de conversar com o chefe para pedir aumento, antes de conversar com os filhos, porque ali você já tem uma posição de autoridade. Quando você abre a sua postura, você ainda fica melhor preparado para lidar com aquilo, principalmente quando for um assunto mais delicado, seja com ele, seja com uma pessoa, em outras situações, e evitar aquelas posições que quando a gente está com o celular, a gente fica cervical totalmente fechada, posição fechada. Isso faz a gente ficar submisso a tudo que nos submetem. Faz a gente ficar sem atitude, nós não nos sentimos preparados para agir. Nós ficamos esperando a outra pessoa mandar na gente. E não é isso que a gente quer. Nós queremos cuidar da nossa vida da melhor forma que é para a gente. Tá bom? Então, evite posições fechadas na mesa de trabalho. Evita ficar totalmente curvado com os cotofeitos na mesa, né? Aquela posição de realmente estou submisso a você. Cuide sempre de ombros abertos, peitos abertos, para que a postura seja maior. E quando você for se preparar para ter alguma atitude, alguma cena na qual você precisa ser líder, vai no banheiro, pega um cantinho reservado, faz a postura de alto poder, com as mãos serradas na altura da cintura, fecha os olhos, coloca uma música, e fica por pelo menos dois minutos. É o suficiente para o seu corpo entender que ele precisa ter uma atitude de líder. Ele precisa ter uma atitude na qual ele vai tomar conta daquela situação. Tá bom? Do mesmo jeito que dois minutos é o suficiente para o seu corpo entender que ele é líder, dois minutos são o suficiente para que você, ficando na postura fechada, o seu corpo entenda que ele não precisa agir, que ele precisa ser submisso perante alguma outra pessoa. Tá bom? Adote isso para a sua vida. Independente do pensamento que você tiver durante essas posturas, o seu corpo vai continuar entendendo que ele precisa ser líder. Tá bom? Qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários. Um beijo enorme. Um beijo enorme. Um beijo enorme. Um beijo enorme enorme. Um beijo enorme enorme. Um beijo enorme enorme. O que é isso?